Oi, gente! Tem barbante aí? E tem sobra de um monte de coisa que você compra e não usa aí? Aqui tem, gente! No vídeo de hoje eu vou trazer uma ideia pra vocês de embalagem pro suplá. Uma forma de embalar assim bem bonitinha e sem gastar dinheiro, utilizando só coisas que a gente tem aqui em casa ou coisas assim, às vezes você pode até comprar alguma coisa, mas que vai, aquela sobra vai dar pra você fazer mais um monte de coisa. Então a ideia é essa, aproveitar o que a gente tem e transformar a nossa embalagem, né? Dar pra ela uma carinha assim bem artesanal também. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo porque se você curtir você já me ajuda, comenta aqui como que você embala, se você costuma aproveitar também os produtos e... Bora fazer arte, gente! Ó, essa daqui, gente, são pedaços de folha de algumas coisas que a gente vai fazendo e sempre sobra uma margem ali no sulfite que a gente não usa, né? Eu fico com dó de jogar fora, então eu tiro aquele pedacinho que sobrou e vou amontoando assim, ó. Tentei cortar de uma forma que ficasse assim o mais próximo possível na largura, né? E daí eu separei de acordo com a largura que ficou. Então são trabalhos das crianças, né? Ou você pode pegar uma folha de sulfite e cortar aí na largura que você quiser, certo? Vou aproveitar esses aqui porque já estão cortados. Eu peguei aqui, ó, eu queria fazer, eu queria uns adesivinhos de corações, mas eu não tinha. Então eu peguei uma sobrinha de papel contact e recortei em formatinho de coração. Esse aqui é um contact que eu tenho aqui até um bastante, uma sobrinha, mas ele tá todo amassado, não deu pra utilizar da forma que eu queria, então virou um adesivo. E vai ficar assim, gente, ó. O papelzinho, a folhinha, né, do sulfite. Você pode cortar uma folha em várias tiras ou você pode aproveitar aquelas tiras que sempre sobra de algum trabalho de escola ou de alguma coisa que você use aí. Cola aqui, né, no final. Eu tirei o adesivo, olha só, tirei os dois lados e deixei uma beiradinha sem colar. Então você pode colocar do jeito que você quiser. Eu vou fazer assim, gente, ó. Bem simplesinho mesmo, ó. Pega o seu suplá pelo lado do avesso. Enrola. A parte do coração, eu colei assim, ó. Eu tirei o durexinho, né, tirei a parte de trás e um lado ficou colado, o outro lado ficou exposto. A parte que dá com a cola, você vira, né, coloca o suplá no meio. Primeiro você prende a parte que não tem o adesivo e depois você vem e cola com a parte que tem o adesivo. É bem simples, mas pra ficar bonitinho, você só tem que nivelar os dois cantinhos, ó, pra não ficar torto. Então, faz o mais retinho possível e prende aqui. Ó, fica bem bonitinho, você pode colocar na posição que você quiser e eu gosto de colocar alinhado assim. Aqui tá a emenda do papel, tá vendo, gente, ó. Ao invés de ficar escondendo aqui pra trás, eu coloquei direto pra frente. Eu queria por um carimbo, eu pensei de comprar alguns adesivos, mas a ideia é usar alguma coisa que a gente tem em casa. Porque às vezes a gente tá iniciando, querendo fazer de uma forma bonitinha. Não tem o produto em casa, não tem o adesivo e acho que não dá pra fazer de uma forma legalzinha, mas dá sim. É só aproveitar e fazer. Então, eu fiz aqui o primeiro, aqui a mesma coisa, ó. Cortei o coraçãozinho. Nesse caso aqui, eu não tirei o papelzinho inteiro, eu tirei só o lado que eu queria colar. Eu pensei de já guardar assim as tiras, ó. Então, eu faço várias e deixo já as tirinhas guardadinhas assim com o coração cortado e colado. Tira só um lado, né, do papel e o outro você deixa soltinho, ó. Então, aqui tá colado e na hora que eu for usar, eu tiro esse lado pra facilitar. Mas tá, fica bem bonitinho. Aí, eu já fiz, ó, alguns e queria mostrar pra vocês. Olha só, vai ficando assim, ó. Aí, você alinha o coraçãozinho. É legal você fazer essas tirinhas de papelão, todas na mesma largura. Porque daí, na hora de embalar, você consegue deixar bem bonitinho, ó. Aqui ele tá com essa bordinha aparecendo mais, então, enrola um pouquinho e você vai movimentando na posição que você quiser. Eu achei que fica bonitinho assim porque mostra bem o detalhezinho do modelo, né. Aqui é um kit com seis peças que eu tô embalando pra poder enviar. E eu resolvi mostrar pra vocês essa forma aqui, diferente de embalar que eu fiz. É bem simples, nada demais assim, com coisas que você pode fazer em casa mesmo. Você pode pegar uma folha sulfite e cortar toda ou você pode pegar sobras de papel, sobra de folhinha que você tem na sua casa, né. Tô gostando bastante dessa ideia, eu acho que fica bem charmosinho, né. E é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer em casa, né. Então, aqui, coloca, né, aqui nesse caso que eu deixei, ó, a fitinha. Aí, você deixa, pra adiantar o seu serviço, você pode passar um dia todo só fazendo essa proteção, esses adesivinhos, né. Aí, depois, você já deixa colado no papel mesmo, ó. Tira, prende aqui. O legal é você deixar sempre enroladinho todos da mesma forma, pra ficar bem bonitinho mesmo. Aí, coloca aqui na posição. Primeiro, você coloca o lado que não tem o adesivo. E depois, você prende o adesivo sempre alinhando, gente, as duas beiradinhas aqui, ó. Se ficar assim, ó, fica feio. Então, você coloca assim, bem retinho, mais retinho possível, né. Ó, e aí, você coloca na direção que você quer. Legal colocar o coração bem no centro, porque ele já dá um charmezinho, né. E esse aqui era um contact que ia pro lixo, né. Então, muito melhor a gente, além de reaproveitar, ainda dar um toque especial aqui pra nossa encomenda. Aqui é o último. Enrola bem ajustadinho. Coloca em cima do papelzinho, né. E daí, você tira o outro lado do papel. Eita, deixa eu tirar logo aqui, né. Essa ideia de deixar o papelzinho aqui foi legal, porque já adianta, você já deixa colado no papelzinho, no sulfite, né. Já deixa a quantidade de corações e a quantidade de papelzinho, né. Certinho. Então, eu coloco o lado branco, a parte depois que vai o adesivo, é importante só alinhar aqui na hora de fechar mesmo, ó. Aí, agora você movimenta pro lado que você quer, pra deixar sempre na mesma direção. Aí, agora, gente, nesse caso aqui, ó, é um trabalho bem coloridinho. E aí, eu queria dar essa... Essa impressão legal pra quando o cliente abrir mesmo a embalagem, mas sem gastar muito dinheiro. Então, eu tenho aqui algumas opções. A primeira opção é a do saquinho transparente, né, normal, né, o saquinho que todo mundo usa. Nesse caso aqui, eu posso colocar em pézinho, que vai caber os seis, bem ajustadinho. No caso, eu vou colocar o coraçãozinho virado pra lá, né, gente. Coloca aqui esse saquinho e vai caber os seis certinho, porque são modelos pequenos, né. É o mini suplá. Esse aqui é o modelo flor do campo. Mini suplá. É o suplá pra café, modelo flor do campo. Então, você coloca assim, dois, quatro, cinco. É pra caber, ó, coube cinco certinho. Então, eu vou dar uma apertadinha, porque eu preciso que caiba os seis. Fica bem ajustadinho e ele vai entrar aqui apertadinho mesmo, mas vai ter que dar. O papel ficou ao contrário, ó. Só virar aqui. Sempre que a gente vai fazer olhando pelo celular, complica, né. Aí, você alinha direitinho, né, aqui. Vou alinhando aqui na gravação com vocês. O papel pra ficar todos na mesma direção, bem bonitinho. Aí, a cliente vai receber, ela vai abrir, ó, já vai dar uma impressão diferente sobre o produto, né. Uma surpresa. Ela vai sentir o carinho com que ele foi produzido. E o legal é que é bem artesanal mesmo, né. Eu fiz tudo de forma bem manual. Cortei com a tesoura, tudo, ó. Aí, a gente vai e fecha aqui. Pode fechar aqui atrás com um adesivinho de coração também. No caso aqui, às vezes, eu vou cortar o... Vou fazer o adesivo e tem um que, no começo, lá, quando eu tava iniciando, eu não tava conseguindo fazer todos do mesmo tamanho. E tem sempre um que sai maior do que o outro. Então, o que que eu fiz? Catei esses primeiros que eu fiz que ficavam maiores. E deixei e falei assim, ah, vou fazer o... A finalização com o grande, que ele fecha aqui também, ó. E você coloca um coraçãozinho assim. Bem simplesinho, gente, mas é um jeitinho bonitinho, né, de tá enviando pro cliente. Você tenta alinhar aqui os papéis certinhos, né. E aí, a segunda opção é... É uma opção parecida, mas um pouquinho diferente. Eu vou mostrar primeiro pra vocês o papel contact aqui. Olha só, gente, o que eu tô utilizando pra fazer os adesivos é esse contact aqui, ó. Eu tinha comprado já faz bastante tempo. Era pra encapar uma gaveta que eu tinha, mas ele veio todo amassado assim, tá vendo? Talvez no vídeo não dê pra aparecer tanto. Então, sobrou muito porque não deu pra usar. Olha só. Tava muito marcado. Aí, eu acabei comprando outro e esse aqui ficou. Eu até usei pra algumas coisas, mas acabei largando porque realmente tá muito feio. Mostra demais. Aí, a opção que eu arrumei foi de fazer os adesivos e deu super certo. Nada demais e nem nada de menos. Uma ideiazinha pra aproveitar mesmo as coisas que eu tenho em casa. Eu peguei também sobras de contact de outras cores que eu tenho aqui em casa. Sempre sobra um pedacinho. E aqui, pra fazer o adesivo, uma tirinha de nada que você tenha de 3, 4 centímetros, já faz um monte de coração. Então, é uma ideia bem legal, né? Você tem contact aí? Vamos fazer coraçãozinho? Eu vou embalar outras encomendas. Vou mostrando aqui porque eu já tenho que enviar. E aí, eu volto mostrando pra vocês como que eu fiz o coraçãozinho do jeito mais simples do mundo. Então, não esquece de curtir esse vídeo. Bom crochê! E aí, eu vou fazer o vídeo. E aí, eu vou fazer o vídeo. E aí, eu vou fazer o vídeo. E aí, eu vou fazer o vídeo.